Eu vou contar pra senhores o que o meu pai contou pra mim Como era o dia-a-dia lá de fora O meu velho se criou nos tempos de antigamente Da vovó e do vovô Mas hoje é bem diferente, não se compara àquele ambiente Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Ao levantar na madrugada fazia o fogo pro chimarrão Outros levantavam e iam lá fora Tiraram o leite e trataram a criação O pai e a mãe levantavam já de chinelinho nos pés Enquanto o pai cebava o chimarrão Mamãe fazia o café Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar De repente o pai vinha na porta e com calma ele dizia Sem tomar o café Vamos repassar as tarefas do dia Pra recorrer ao campo e alambrado sempre no cavalo tostado E lá na invernada do fundo tem arame arrebentado Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Sempre ia engangar logo cedo O amor brasileiro e o colorado Pra levar uns palanques pra consertar o alambrado Na volta sempre vinha lenha e um cerne bem grosso para a pai de fogo De acordo com sinais antigos o próximo inverno será rigoroso Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Não dá, não dá, hoje não dá nem pra comparar Não dá, hoje 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 não